Está aberto o Boi da Manta 2023 em Ribeirão das Neves Nesse momento o Boi da Manta aqui de Neves Nosso grande Ebinho, Ragarida, passando aqui Boi da Manta de Neves, você que está acompanhando pela Rádio Imperatriz A Rádio O Que Contagia Aqui o Boi, né, marcando presença Nesse momento muita gente acompanhando o Boi da Manta, a criançada As meninadas atrás do Boi, muita criança Está gostando do Boi da Manta? Ah, estou aí muito O seu nome? Gabriel Freitas Gabriel, você mora em qual bairro? Qual bairro você mora? Rosana Vem para assistir o Boi Vim Isso Como é o seu nome? Luísa Luísa, bora em qual bairro? É bom sossego Então está gostando do Boi? Está gostando do Boi? Sim, muito Estão marcando presença no Boi da Manta em Ribeirão das Neves É, você não vai curtir o Boi da Manta, não vai ficar parado Boa O nome que é o seu nome? Meu nome? Davi Davi, você mora em qual bairro? Júnior, é... Sem vida B Você quer que o Boi da Manta resida mais uma vez aqui em Neves? Sempre tem que ter o Boi da Manta? É claro, ó É claro, né? Como é que é o seu nome? Miguel Ô Miguel, você mora em qual bairro, Miguel? O mesmo que o dele O mesmo que o dele? Está gostando do Boi da Manta? O quê? Está gostando do Boi da Manta? Não, mano Está certo É o Miguel te vestindo aqui Aqui, ó, nosso... Ô Fernanda Está gostando do Boi, Fernanda? Ai, eu agora estou demais, hein, ó Está gostando do Boi? Muito bem, e você? Você é filho do Nojo, Toru, o povo está todo do Boi da Manta Nossa, eu fiz do Nojo É, as duas É isso aí, é o Fernando E a Rogério E aí, curtindo, né, Bernardo? Isso aí Obrigado, a Rádio Imperatriz O Cumprência Inverte Bonito Cinco mil pessoas Muito obrigado, gente É a Rádio Imperatriz Acompanhando o Boi da Manta De Ribeirão das Neves A nossa colega aqui Como é que é o seu nome? Pedro Ô, Pedro, você mora em qual bairro? São Pedro São Pedro Está gostando do Boi? Estou Está gostando do Boi? Sim Você vai correr atrás do Boi da Manta ou não? Não Você é betido Você é betido? Você é betido?